Olá amigos, estamos aqui para mais esse vídeo, vamos falar aqui desse velho thriller, tá? Onde você aqui vai colocar o seu e-mail, facebook, link, tá vendo? Seu nome, né? Telegram também, link, proflink, twitter, tá vendo? Link, bitcoin talk, tá? O link. E a sua carteira média de toalha te enviar, tá? Para você se juntar a esses aqui, eu vou deixar para vocês esse aqui, ó. Tá? Bitcoin talk, o link desse. Aí vocês vão se juntar ao telegram, tá vendo? O oficial deles. Twitter, tá? Fala alguma coisa lá. E o facebook, a mesma coisa. Tá? E aqui vocês vão ter que postar uma... Vão ter que postar uma... Confirmação, tá? Vocês vão copiar isso aqui, ó. Até aqui, tá? Ó. Vão vir aqui embaixo. Tá vendo? É a replay. Cola aqui. E apaga, ó. Apaga isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Tá vendo? E coloca os seus, tá? Facebook, teu, Twitter, Telegram e o teu nome aqui de usuário, tá? Coloca tudo o seu. E aqui... Ó, Twitter, Telegram, Profilink. Para que pegou o Telegram... Deixa eu pegar aqui. Histórico aqui, Telegram, para vocês me verem. Pegou o Telegram e aqui, ó. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Tá. Telegram... Deixa eu ver aqui. E fechar o Telegram é onde mesmo? Aqui. Tá vendo? Vocês vão copiar isso aqui, ó. Tá vendo? Lembra? Fechar. Clicar aqui, ó. Clica aqui. Aí tu copia isso aqui, ó. Só. Até aqui, com essa barrinha. Tá? Pega ele. Coloca aqui, ó. E coloca o seu nome aqui, do Telegram. Sem o arroba, tá? Lembra disso. Sem o arroba. Simples, né? Ó. Vou falar aqui desse... Outro Telegram aqui. Que é o... Direto do Bitcoin Talk. Que é o Kingslim, tá? O que é fácil? Você vai se juntar... Aqui os dois Telegrams. Tá vendo, ó. Seguir no Twitter, tá vendo? Aqui, ó. Aí compartilha. Fala alguma coisa aqui, ó. Facebook também, tá? E o Egidit. Segue no Egidit também. Clique em dois... Triângulozinhos lá deles, lá. Depois tu vai copiar tudo isso aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa que aquele outro lado, ó. Que é aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. Vai colar aqui. E vai colocar aqui, ó. Nome de Bitcoin Talk. Telegram, seu nome. Tá? Com arroba. Twitter com arroba aqui, ó. Facebook, link. Twitter aqui é o link também, tá? Completo. Completo. Facebook é completo. O link. E a carteira IC20 aqui completa. Tá? E faz a postagem aqui. Só isso. Tá pronto o iDrop. Tá ok? E... Não esquecendo, né? De fazer as tarefas dele, né? Que é aqui. Onde eu mostrei aqui no começo, né? As tarefinhas. Tá ok, amigos? Agradeço a todos. Fui.